Então, professor Emerson, pode ficar à vontade. Tá certo. Boa tarde, então. Agradeço, professor, pela introdução, pela apresentação. Opa! Lembrando que vai ser algo extremamente informal, como se fosse uma aula. Eu não tenho nada preparado. Tenho preparado durante muitos anos. Então, é uma conversa mais sobre a minha visão, sobre o que eu acho que vocês, enquanto pesquisadores em formação, vocês precisam ouvir ou talvez começar a pensar um pouco mais quando se fala em publicação científica. Eu acho que vocês tiveram bastante uma bagagem teórica e prática, e é algo que realmente a gente dificilmente tem uma formação. Então, acho que o professor Samita, de parabéns, por ele dar esse curso, uma disciplina durante algum tempo aí, sobre um tema que é extremamente relevante e é pouco abordado. A gente não investe muita informação nisso. Então, vocês são privilegiados. E ter a oportunidade de ter uma disciplina informativa nesse assunto. Por todos os programas que eu passei e que eu conheço, eu não lembro de ter algo aprofundado assim. Então, geralmente, o pesquisador aprende a prática de redação no dia a dia. Ele não tem um professor que ensina. Tem um professor mais próximo dele, que é o chamado orientador. Então, normalmente, o aprendizado de redação, ele vem das experiências e das influências que o pesquisador em formação tem. Então, é importante... O que eu vou passar é uma visão que eu tenho global, tentando juntar os pontinhos de vários aspectos que vocês viram aí, que eu acho que é importante para chegar no produto final, que a gente está falando em... O artigo científico é um produto que a gente quantifica, mas ele tem um objetivo, ele tem um objetivo em você produzir isso. Existe um motivo, tem uma motivação para você produzir um artigo, que é uma forma de comunicação em ciência. Então, eu acho que é importante vocês começarem a ter uma visão um pouco mais global. Então, a minha ideia aqui é tentar provocar até uma conversa entre a gente para ver se vocês conseguem perceber de uma maneira mais ampla a importância do tema ciência, pesquisa, onde o artigo científico é um dos produtos, um dos objetivos em que, na verdade, para o pesquisador, ele tem bastante peso. Então, o que eu vou comentar aqui são coisas do processo como um todo, mais focando nessa dinâmica toda do que realmente dando dicas sobre o artigo. Eu acho que o mais difícil é você construir uma consciência de que a qualidade do artigo depende de muita coisa que acontece lá atrás, muito antes. Então, as decisões que a gente toma durante o processo, então, assim, essa conversa eu estou falando para estudantes, na verdade, profissionais, profissionais já em formação de pesquisador, que estão recebendo uma formação, enquanto acadêmica, acadêmicos, para produção de ciência. Então, o artigo é uma forma da gente comunicar e existe todo um protocolo. Então, a ideia é passar esse protocolo todo aqui e mostrar para vocês que existe muito mais além do artigo, que vocês podem aproveitar enquanto cientista, enquanto pesquisador, dedicar tempo em habilidades e prestar contas e se envolver em outras atividades que, para vocês, vai valer, às vezes, mais a pena do que vocês focarem somente no artigo comum produto único. Então, a ideia vai ser a gente falar assim, de maneira bem, uma visão ampla. E aí, nesse meio tempo, como vocês, como eu falei, eu não estou aqui para ensinar nada novo. A ideia é comentar a minha visão, passar para vocês pensarem um pouco mais e desenvolverem a sua própria consciência do que vocês podem melhorar. Porque, assim, cada artigo é diferente. Cada história, cada trabalho, ele é diferente do outro. Existem características em comum. Existem objetivos que são parecidos. Existem metodologias parecidas. Mas não existe uma fórmula mágica. Não existe um modelo, máquina e sai tudo igual. Você só troca os nomes, números. Não. Então, assim, um bom artigo, e isso eu estou falando de bons artigos, ele tem uma característica que é única. Ele tem um teto, ele tem uma base, ele tem um teto. Então, a gente tem que saber vender a nossa ciência, atingir o nosso objetivo final, que é comunicar ciência e produzir algum conhecimento novo e comunicar de uma forma fiel e bastante justa, tendo em vista aquilo que a gente se propôs a fazer. Aquilo que os dados, o que as nossas observações, as nossas inferências permitem fazer. Então, vou falar também sobre erros, onde um erro bastante comum é esse. Você tem um trabalho que ele tem uma grande limitação, mas você enxerga ele de outra forma. Porque você planejou um artigo e já tem uma concepção prévia de que você acha que aquilo ali serve para uma revista, A, B, C, enfim, ou você está querendo, você não está enxergando bem o que os dados mostram, o que os resultados permitem a gente inferir. Então, isso implica muito lá na frente. Essas decisões erradas, essa falta de consciência de entender bem o artigo é uma das causas da frustração lá na frente de não publicar. Então, o que a gente quer? Os bons artigos, quando eles são bons, a gente não tem muita dificuldade em publicar. Agora, publicar é uma coisa relativa. A gente tem as revistas, e as revistas mudam muito. Existem exigências bastante distintas entre elas. Então, escolher a revista também é algo muito importante, que pouca gente pensa nisso. Hoje, a parte de uma ideia, uma concepção prévia. Não usar o quadro aqui, que eu não sinto muito mais a vontade na frente do quadro, em pé para dar aula. A gente passa a vida inteira dando aula em pé, de pé, e aí tem que dar aula na posição. Deixa eu só arrumar aqui. Então, o que a gente estava falando? Então, a gente tem como objetivo chegar aqui. Eu estou falando aqui de artigo de pesquisa original. Ou seja, não estou falando de artigo com outros objetivos. Por exemplo, fazer uma revisão bibliográfica. Isso é outra coisa. Estou falando aí no contexto de vocês, que é produzir algo novo. Produzir um artigo científico de pesquisa original. Um estudo que a gente chama primário. Então, um estudo primário é onde vai permitir que a ciência avance, onde a gente vai gerar conhecimento novo. Então, isso aqui não surge do nada. O artigo, no contexto de vocês, surge onde? Um processo de formação acadêmica. E a maioria das pesquisas, a gente pensa assim, pesquisa vai a público, com financiamento público, é feito onde? Nas universidades. Então, a universidade é onde se tem a maior, se espera que se tenha a maior produção de maneira mais livre. Onde o interesse é produzir um bem público. Então, conhecimento é um bem público. Deveria ser. E deveria ser acesso público, acesso livre. Mas é outro assunto. A questão de acessibilidade a esse conhecimento. Que também a gente vive num embate aqui, e existe todo um sistema pronto, que essa ciência que é gerada, que é financiada por dinheiro público, nem sempre ela está acessível para aqueles que produzem ciência. Mas, então, para chegar aqui, parte de algum ponto, que é qual? O que vocês têm que pensar quando vocês entram no mestrado ou no doutorado? Tem que pensar no tema, né? Então, o principal, deixa eu só aumentar o vídeo aqui. Vocês têm que pensar que vocês têm um tema, têm um assunto. Então, a definição da pesquisa, da temática em si, inicia com uma ideia. Então, o artigo, ele surge aqui, no começo. E como é que vocês têm essa ideia? De onde que essas ideias surgem? Onde que a necessidade de produzir conhecimento novo surge? Como é que vocês vão propor algo novo? Primeiro, a gente tem que saber o que existe. Então, é uma proposta de um trabalho que inicia em projeto. Então, o projeto, digamos assim, é onde o manuscrito, o artigo, ele começa. Não sei para vocês aí, mas no nosso curso aqui, mestrado e doutorado, o projeto, os alunos têm que fazer em um ano e meio. Então, leva tempo. E não é por acaso que tem que ser um ano e meio. Porque a gente precisa realmente de tempo para escrever algo que exige uma dedicação. Você não tem uma ideia de um dia para o outro. Às vezes você tem, mas até você convencer e preparar e seguir uma metodologia científica para que isso seja apresentável e defensável, né? E seja realmente algo que esteja com qualidade, leva tempo. Então, o projeto, ele já vai ter elementos. Vocês lembram quais os elementos que um artigo tem? Ele começa no projeto. Então, muitas vezes, artigos ruins ou artigos falhas lá na frente já começam aqui. Então, a definição do tema, do assunto, da pesquisa em si, do que ela pretende resolver, já começa com algumas falhas. Começa com algumas falhas. E essas falhas, muitas vezes, vêm, possivelmente, de uma falta de revisão. Para quem que a revisão bibliográfica serve? Então, a revisão bibliográfica é onde a gente vai buscar a informação do que existe. A gente vai conhecer o tema. Identificar o que se conhece e o que não se conhece. Quais as lacunas de conhecimento. Então, isso é fundamental. Então, saber fazer uma revisão bem feita é o passo, é a base para que a gente consiga contextualizar, justificar. Você tem a sua ideia, você tem que mostrar com argumentos, com fatos e evidências de que o que está sendo proposto aqui é algo necessário. Existe uma necessidade. Existe uma demanda. Então, se a gente estiver falando de pesquisa acadêmica, normalmente, no nosso caso, a gente entra num laboratório, já existe uma cultura do laboratório, já existe um histórico, já existe uma linha, digamos assim, estabelecida. Então, já tem projetos em andamento, onde os projetos novos, eles surgem em um, mas sucedendo com os eventos para ir preenchendo lacunas do que não se conhece ainda. Então, não se constrói nada muito novo, realmente. Mas você precisa mostrar isso. Principalmente quando a gente trabalha em alguns temas, onde tem muita gente trabalhando também. Então, a gente precisa estar com essa revisão atualizada. A revisão, ela não é só para a gente colocar no projeto e na introdução. É para a gente interpretar e entender e contextualizar. Então, uma introdução de um projeto bem feita, ela já é a base para lá na frente, depois de dois anos, três ou quatro anos, ela vai sendo atualizada e melhorada. Então, o aluno, o estudante, ele já vai entendendo bem o problema. Ele tem pleno entendimento e ele consegue expressar isso. O que a gente vê muitas vezes de falha no artigo são introduções onde você lê e você... Não, parei, para que serve isso? Nem o autor, e quando eu estou falando em autor aqui, eu estou falando com vocês, enquanto autores principais responsáveis pela pesquisa, pela condução, pela escrita e pela comunicação. Existe um orientador, existem coautores, mas existe uma pessoa que é a responsável. pela execução. Se a gente está falando de pós-graduação, a gente está falando de alguém que está em formação, ele tem que aprender. O que acontece muitas vezes é que o aluno, ele, digamos assim, negligencia o projeto, pega o projeto pronto, às vezes, pega do laboratório, enxerta, às vezes, não dedica tempo para pensar e por isso que é um ano e meio, não é para ficar escrevendo um ano e meio, não. É para ficar amadurecendo as ideias, construindo uma consciência crítica, construindo uma rotina de uma mentalidade, entendendo como é que a ciência funciona para que a gente consiga se familiarizar bem com o assunto e com os outros artigos para entender. E não é simplesmente pegar as frases dos artigos e fazer uma introdução que é o que a gente vê às vezes. Então, é se copia e cola. Não, você tem que entender, processar e aí escrever algo novo, inédito. o artigo, como eu falei, é original. Seu projeto também. A escrita, ela tem que ser original. Se ela não for original, quando você copia e cola, você está indo para um outro caminho e mostrando uma evidência que é págino. às vezes você não está realmente produzindo algo novo. Às vezes, sem querer, vai pegando, mas está pegando frases inteiras. Isso é um erro, gente, comum, porque falta alguém dizer que não é assim, não se faz assim. Então, um projeto, um ano e meio de um curso de dois anos ou quatro anos é bastante tempo. Claro que você tem que começar o experimento coletando dados, mas isso não vai ser feito concomitantemente. Então, o projeto já dá uma base muito boa, uma introdução bem feita. Aqui é por que fazer, para que fazer. Para que serve isso. Vai resolver o quê? Mesmo que não seja nada prático, tem muita coisa na área de fitopatologia que não é aplicada, é básica, não vai ter uma aplicação imediata, mas lá na frente, deixa claro isso. Grandes erros que eu vejo em um artigo é algo extremamente simples, conhecimento de biologia, fisiologia básica, controle biológico, então, tem bastante, tá? Aí acontece assim, ele começa no resumo e a introdução falando, ah, porque a sociedade vive o uso de agrotóxicos e agroquímicos, é um prejuízo, e aí nós temos o controle biológico, quer dizer, vai repetindo coisa, não tem nada a ver com o trabalho em si, não tem nada a ver com isso. Já começa mal, já começa prometendo demais para resolver os problemas todos, para que que eu quero saber isso? Eu quero saber do trabalho que é específico para resolver algo pontual. então, às vezes, resumos, introduções longas que ficam divagando e não vai no ponto. E isso começa aqui, você tem essa frase aqui para entender isso e já documentar. Então, projeta um documento base para o artigo final. na introdução, o que a gente tem que deixar bem claro no final, ou às vezes se coloca um ícone na parte, um item normalmente tem objetivos. A redação também, como redigir um objetivo, a gente que participa de bancas há muito tempo, a gente vê na fase de defesa que um documento que se produz previamente ao artigo seria uma dissertação ou tese. Ali a gente já vê falhas. O que eu pergunto sempre e 80%, 90% não sabem me responder. Qual é a sua hipótese? Ou o que é uma hipótese? Não sabem. Porque ele não entendeu o que é. Ele não entendeu se é isso aqui. O método científico vigente é baseado em uma hipótese. Você tem que, você vai testar ou você vai verificar ou você não vai comprovar nada, você não comprova hipótese nenhuma. Mas você rejeita ou não. Mas isso não está caro. Você vai fazer um experimento para quê? O que você espera? Os objetivos. Mas o que vem antes desses objetivos? Uma hipótese. Ou as hipóteses. aonde que você vai buscar uma inspiração para a hipótese? Na revisão. Lá no laboratório, o que foi feito antes. Você vai... Ciência é assim. É uma cúmula de evidências. Você vai... Cada artigo, cada trabalho, cada aluno que passa dentro do nosso grupo, vai contribuir num pedacinho. E tem que deixar bem claro isso. Você não vai resolver tudo. Então, a grande falha que eu vejo é falta de objetividade em escrever algo original. Uma comissão de orientação. Existe um orientador só. Mas é importante nessa fase, se você tiver uma equipe e trabalhar com mais pessoas, isso é muito bom, para você já ir aprendendo um pouco mais. Tem um feedback. Porque, às vezes, está todo mundo na correria. E os projetos são entregues na última hora. Uns dias antes. Aí, o que chega para mim? Eu nem tenho. Nem tempo eu tenho. Aí, eu nem olho. Quem é que perde com isso? Eu? Eu não perco nada. Eu já estou com a vida ganha. Mas o aluno que não aprendeu, que não praticou, ele não sabe fazer um bom projeto, olha que vai fazer falta lá na frente quando ele estiver já com artigos, tendo que escrever de maneira independente, depois que ele defende, e ele vai ter que propor projetos competitivos, se ele não soube fazer nem de ser projetos propostos. Então, sim, é uma falha. Vai, pode dar certo, pode, mas vai aprender sozinho. O momento de aprender é esse. O momento na formação é esse aqui. De ser orientado a fazer um projeto. Então, essa revisão é crucial. Saber descrever isso de forma clara, definir a metodologia. Então, em projetos acadêmicos, normalmente, esses projetos são mais longos, a gente detalha mais os materiais e métodos. Não é que nem projeto para agência de empresas, se for empresa privada, então, é uma página só, duas páginas. Você nem fala nada de metodologia, então, eu estou falando de projeto acadêmico que vai gerar uma pesquisa original, acadêmica. Então, aqui, normalmente, a gente detalha mais. E aí, não é simplesmente copiar o que os outros artigos fizeram. É entender o que existe e avaliar nesse processo, ver se não tem alguma falha de metodologia. Você também pode melhorar ainda para atingir esses objetivos aqui. Em trabalhos de doutorado, às vezes, quando você tem mais tempo, existem necessidades de desenvolver alguns métodos. então, você tem uma pesquisa científica para melhorar os métodos para outros pesquisadores. Então, você também consegue, começa em uma revisão bem feita, quando você começa a ler, e quando eu falo em ler, não leia somente o seu tema. a pessoa está fazendo um projeto com Brussone em trigo. Ele vai ler só artigos de Brussone em trigo? Não. Ler sobre Brussone, sobre outras doenças em trigo, ler sobre várias coisas, ler sobre as temáticas, os métodos que ele vai precisar aqui em outras áreas. Isso é uma grande falha que eu vejo também que você vê que o aluno quando defende ou quando escreve um artigo, não tem visão. Por quê? Porque ele fica somente na sua caixinha fechada. Você tem que pegar e ler bons artigos. Se você ler bons artigos, você vai desenvolvendo uma questão de uma análise crítica, você vai analisar criticamente. Você vai saber o que é se você ler artigos em português só em qualquer tipo de revista nacional que não tem uma qualidade boa, a tendência é que seus artigos sejam daquilíbrio. Então, se você não começar a almejar mirar mais alto, isso exige um esforço maior. Não estou nem falando aqui que é um óbvio que você tem que ler em outro idioma. que não é o nosso idioma. Infelizmente, a ciência tem uma língua que não é a minha língua, infelizmente. Porque eu queria que fosse a minha língua. Ia ser muito mais fácil para a gente, né? Mas não é. Então, a gente tem que correr atrás. E mesmo em inglês, a gente tem muita coisa ruim. E quando eu falo ler em inglês, não é somente ler em inglês. Não, é ler criticamente, entender. Não é ler um artigo de cabo a rabo, é ler criticamente, começar a ter um olho. Isso vocês vão desenvolvendo com o tempo. Quanto mais você escreve, erra, corrige, volta, aquilo você manda para a revista, volta. Então, isso leva, não é algo rápido. Eu deixo bem claro isso, não existe receita mágica, não existe uma forma mágica para se produzir um artigo. Os artigos são diferentes, os autores e as pessoas são diferentes, os trabalhos, isso leva muito tempo. Às vezes, você vê autores produtivos, mas ele tem artigos com muita gente. Ele é um autor mais suporte. Então, o que vocês querem ser? O que se espera no processo de vocês de pós-graduação é chegar num artigo original para o seu trabalho? Você realmente se envolve e isso é meu, esse trabalho é meu, eu quero fazer um artigo bom e não fazer dez artigos e eu participar em várias coisas, você não vai ter como fazer, são só dois anos ou quatro anos. Se você começar a pipocar muito, não ter foco, você vai produzir artigos? Vai. Vários? Pode ser que sim, mas você sabe fazer um artigo sozinho? Você passou por essas etapas todas aqui de escrever um projeto, definir um cronograma, outra coisa também, parece que é feito só por papel, né? Os prazos tudo vence. Tem que pensar isso aqui, você vai ter que colocar aquelas etapas lá com base nos métodos. Então, se define essa metodologia, quanto tempo você estima quando tem que dedicar tempo também para isso aqui, gente. O artigo que eu vejo aí antes, né? Antes disso aqui, né? Na dissertação, na defesa, antes, na escrita. Acontece com a gente, isso não é o público de um ou de outro, às vezes são situações que ocorrem, infelizmente, tá? Deixar para a última hora. Fica coletando dados, coletando dados, experimenta até o último mês, às vezes, porque precisa coletar dados, precisa dar, precisa dar, quer dizer, alguma falha houve, né? Onde que está essa falha? Está aqui, No planejamento, planejou mal, se você planeja mal, claro que imprevistos ocorrem, lógico, né? Pode ser falta de dinheiro, equipamentos que não chegam, e aí a gente está falando de um lugar, um país onde a gente faz pesquisa em condições, às vezes, não ideais, isso a gente sabe, também pode acontecer uma pandeminha, nesse meio tempo, lógico, agora o seu plano, se você tem uma bagagem boa, você é uma pessoa que tem uma visão, você vai ter o plano A, B e C, a carta na manda, sempre tem que ter, e isso o professor Michelef sabe fazer, porque ele sempre resolveu tirando carta de manda, senão não ia sair, então tem que desenvolver isso aqui, tem que pensar, tem que ter flexibilidade para os imprevistos, porque, claro que tudo é muito bonito, é lógico, mas todo mundo quer defender, todo mundo quer chegar no final da bolsa e ter algo pronto, mas, planejamento, sistematização, método, pesquisa, ciência, é método, aplicação de método, e envolvimento, digamos assim, uma transpiração, uma inspiração, uma dedicação, e gostar daquilo que faz, ter um perfil, você gostar realmente, se esse caminho, ele for feito de forma, um timing certo, curtindo cada uma dessas etapas, cuidando da qualidade em cada uma dessas etapas aqui, e dedicando o tempo certo. Então, depois que a gente passa do projeto, ele já vai ser a base, a gente vai depois melhorando, e, no momento que a gente conduz um experimento nessa fase, aqui a gente vai testar as nossas hipóteses, o experimento, seja uma, algo que é tipo experimental ou observacional, na fitopatologia, em agronomia, enfim, a gente tem muitas vezes, em ecologia principalmente, bastante dado de observação, e aqui eu vejo uma grande falha, muitas vezes, no processo, aqui, no projeto, e no artigo, no finalzinho da metodologia, existe um campo lá que diz assim, análise estatística, aí tem duas linhas só, duas linhas, basicamente, o que o pessoal põe lá? Os dados foram analisados, análise de variância, e nós utilizamos o teste YouTube para comparar médias, só isso, só isso, quer dizer, será que é só isso mesmo? Quer dizer, o cara estudou, ele nem pensou se o experimento está planejado, já existe uma série de métodos que são apropriados para o experimento que vai ser feito, para as condições, para o delineamento, para as respostas, para os tratamentos, você tem que dizer que é isso? E parece que vai pegando de outros projetos, de outros artigos e coloca ali e não quer nem saber. Agora, se cai em uma revista séria, não passa. Não passa. Então, assim, por que está errando tudo? E aí, chega nessa fase aqui, não planejou bem, coletou dados, vai para a fase de análise. E essa fase também, gente, ó, importantíssima aqui, análise dos dados. Aqui que a gente vai realmente observar os fenômenos, aqui que a gente tem um interesse, né, as respostas ou os efeitos que a gente quer verificar para rejeitar nossa hipótese ou não. E aí, a gente vai gerar os dados aqui. aqui a gente vai começar a entender essa fase de análise de dados é fundamental que vocês, o autor, o pesquisador, o estudante em formação se apropriem disso e não terceirizem essa parte. O que eu digo terceirizar? Passar para alguém e fazer. Por isso que a disciplina de estatística ela é fundamental na formação. Você tem uma disciplina formativa para isso, não é à toa. O objetivo principal que eu falo para os nossos alunos aqui é esse. Vocês vão precisar disso agora. E eu vou saber se vocês aprenderam, se vocês realmente entenderam o que eu falei se eu olhar o teste de cada um. E às vezes eu vejo que não entendeu nada. Porque ele não quis entender. Não quis. Então, negligenciou. E aí começam os erros. E isso aqui também precisa tempo para você pegar os dados, depurar os dados, verificar se não tem falhas, se não tem erros, entender, explorar os dados, definir depois os métodos para ver se aquilo que nós e vocês foi proposto no começo eu posso ainda assumir as premissas daqueles testes que eu tinha planejado antes. Isso leva tempo. leva tempo depois para escrever os resultados. Então, isso aqui, a essência do artigo está aqui. Nas diferenças, os dados, a forma como a gente vai. Claro que tudo depende de uma fase que vem antes. Erros que acontecem no experimento, na execução, na condução, vão levar a erros aqui. muitas vezes não adianta um modelo matemático, uma estatística bonita, nova, complexa, gráficos bonitos, se tem erros. Ou se existem pior ainda manipulações. Uma seleção de dados que ocorrem às vezes, experimentos que são feitos e se jogam fora alguns dados que não estão em acordo com aquilo que a gente queria que fosse. Aí lá na frente, quando a gente recebe o artigo, a gente vê. A pessoa fala assim, às vezes não tem uma repetição do experimento, uma repetição verdadeira do experimento como um todo. Ou às vezes ele diz que tem. O experimento foi repetido duas vezes. Aí você vai olhar os dados, a tabela, quando informa o N, aí tem quatro indivíduos lá, quatro blocos. quer dizer, você não sabe que experimento que está ali. Está faltando transparência. Então, se existe uma exigência de conduzir os primeiros vezes, existe um motivo para isso. Existe um motivo para isso. Então, essa documentação, essa clareza, essa transparência, ela tem que ser comunicada e informada. E se não tem evidência suficiente ou de qualidade, repete. mas não. Ah, mas eu não vou acabar no tempo, então planejou mal. Você tem que planejar, se você planejou que ia fazer um experimento três vezes, você vai ter que fazer três vezes. Ah, mas isso dá um trabalho, dá mesmo, cansa. É mais um trabalho, mais dinheiro. dinheiro. Ah, professor, mas está tão lindo esses dados. Ah, está ótimo, mas não é assim que se faz ciência, não. Existem muitas situações específicas, artefatos que ocorrem que não são realmente efeitos. É mais erro. São erros aleatórios. Então, no momento que a gente tem essa fase aqui, vamos supor que chegou nessa fase, projeto, execução, análise dos dados, vem a próxima fase, que é começar a divulgar. Então, o que a gente faz em ciência? A gente quer comunicar. Quem está pagando a bolsa, quem está pagando a pesquisa, exige que seja produzido algo. Que não é somente o artigo. O artigo é um detalhe que se valoriza muito, mas, infelizmente, se dá muito peso só isso, mas não é só isso. O artigo, na verdade, serve para quem? Que é para quem interessa o artigo científico de maneira imediata. Claro que o artigo é onde você tem algo que é avaliado, validado, digamos assim, por outros pesquisadores, que vai ser usado com essa informação, comunicado e interpretado, depende se isso está realmente correto. Então, o artigo é importante, mas tem muita coisa que a gente faz antes. Por exemplo, no momento que a gente já tem os dados preliminares, experimento, se você fez um só, você ainda não fez todos, você já começa a comunicação. de que forma? De que forma a comunicação é feita? Através de pôsteres, apresentações, anais de eventos. Aqui, os resumos, aqui já é uma fase em que a gente está mostrando para a comunidade científica o que a gente está fazendo. A gente já está permitindo acesso a essa informação. se é algo que não existe nenhuma intenção de patente, nenhuma proteção intelectual. Aqui é algo que vai ser publicado. Agora, para que serve isso? Ah, porque é um resuminho, professor. É mais um pontinho. Não é só para isso, não. Isso sim, mas é para você mostrar o que você fez e apresentar, esperar um feedback, corrigir alguma coisa. Vai dar tempo ainda de você aprender como comunicar a ciência de maneira escrita e oral. E aí, você vai entendendo, mas você vai ouvindo a crítica e já vai se preparando para o que pode acontecer lá na frente quando dá submissão do manuscrito. Vai começar e já você já está pensando, mas esse experimento aqui está uma porcaria mesmo. Tem erro? Volta. Ah, mas isso aqui a gente bota numa revista fraca? Tudo bem. Porque possivelmente quem está lá não vai ser o revisor, mas alguém achou. Então, é para isso que serve. Claro que nada é perfeito, como eu falei, dois ter um artigo e você vai acabar sempre publicando ele, mas ele tem que ter uma qualidade de vida e tem que ser muito honesto em relação ao que você está pretendendo comunicar e produzir. Então, a partir dessa fase aqui, a gente vem para a fase final, digamos que precisa também um tempo que é o manuscrito. Então, esse manuscrito aqui não é ainda um artigo final, é um esqueleto, é um esboço, mas ele tem que ser, quando é submetido, isso é um erro, quando ele é submetido, tem muita gente que pensa assim, passou pela banca, antes disso, antes disso a gente tem a banca aqui, a banca defende, antes do manuscrito a gente tem uma tese, que é um documento também, isso aqui é um documento produzido que segue uma norma, uma metodologia. E, claro que tem bastante flexibilidade hoje em dia, mas é onde você mostra um pouco mais e tem um formato diferente. E por ter um formato diferente, uma das falhas que a gente vê é o manuscrito quando chega às vezes é simplesmente uma tese que foi reformatada, mas o conteúdo, a estrutura é tudo igual. Inclusive, até as referências, o formato não teve nenhum trabalho, teve nenhum trabalho de olhar na revista que vai receber o manuscrito, que você prepara o manuscrito em conformidade com as instruções isso falando de formato. Se eu falar em conteúdo, então, ocorrem muitos erros que é chegar manuscritos que não são considerados, que não é o escopo da revista. Está fora. Está fora. Por quê? Porque os autores não leem o que é as instruções. Instrução parece uma coisa assim, ler manual, isso é uma coisa talvez nossa, cultural. A gente compra o equipamento, pega o manual, o manual que nem pula, ele bota fora. Ninguém, ah, eu monto aqui sozinho, eu vou fazer, eu não vou olhar. A mesma coisa. Parece que aquelas instruções não servem para nada. E está tudo lá. Está tudo lá. Mas ninguém lê. Não existe uma forma mágica para eu dizer para vocês como é que se escreve uma introdução, como é que cada trabalho ele é diferente do outro. A mensagem aqui é siga essa via sacra toda e vá avaliando a qualidade de todas essas etapas aqui que lá na frente vai ser mais fácil. Você vai escrever o artigo de maneira mais fácil. Você começar a ler bons artigos desde o início. Isso é, eu digo, a gente fica compartimentando o tempo fazendo experimentos, fazendo análises, mas o cientista que está fazendo doutorado principalmente você tem que estar todo dia lendo. Eu estou todo dia lendo. Eu tenho que estar todo dia acompanhando e não lendo somente aquilo que eu faço. Na minha na minha profissão eu preciso ter essa visão mais ampla. E vocês lá na frente quando forem vocês estão se preparando para serem líderes futuramente. Para serem independentes produzirem esses artigos. Vocês não vão simplesmente replicar o que era feito no laboratório porque aquilo tinha uma história. Vocês vão fazer outra coisa. Mas a base ficou. Entendimento do processo todo você sabe. Aí, meu amigo, cada um se vira. Aí depende das habilidades inatas que a gente tem e aquelas que a gente desenvolve quando a gente gosta de fazer. Fica tudo muito mais fácil.